Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. E aqui, aos sábados, no nosso quadro Pergunte ao Bona. Então, neste quadro, você manda suas dúvidas com a hashtag Pergunte ao Bona, sempre pelas mídias sociais, e eu vou selecionar algumas perguntas e vou responder diretamente pra vocês tirarem as dúvidas. É uma forma da gente ter um contato mais próximo. Bom, antes de ir pra pergunta do dia, eu vou lembrar você, que você tá chegando no canal que ainda não é inscrito, fazer sua inscrição, clicar aí pra se inscrever no canal e também marcar o sininho aí pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? A pergunta hoje é a seguinte. Bom, o usuário no YouTube se chama Detectorismo Aventura. Se você fizer depósitos mensais na poupança para acúmulo de capital, ela também é um bom negócio, não é? Pra disciplina e acúmulo de dinheiro. Bom, vamos lá. Dentro de tudo que eu falo no canal, eu sempre deixo claro que a poupança é o pior das possibilidades de investimento, né? Isso aí é meio batido até em qualquer conteúdo de investimento, de educação financeira, isso é muito superado. Porém, dependendo da situação, o que pode acontecer? De repente a pessoa não tem nada, vai juntar R$30 por mês, R$50 por mês, R$100 por mês. Então, às vezes, ela fazer uma aplicação numa corretora, onde ela vai ter que mandar uma TED, vai custar R$10, vai ser significativo pro desempenho. Então, pode ser que num caso de montante muito pequeno, vale a pena você fazer na poupança mesmo. Porque, na verdade, menos importante do que a rentabilidade é você acumular o patrimônio. Então, nesse caso, se isso te ajudar na sua disciplina, ótimo. Uma outra coisa também importante pra você considerar é que, quando você tá numa fase de acumulação de patrimônio, igual você mesmo mencionou, de paradisciplina e acumula de patrimônio, quando você tá nessa fase, significa que você não tem dinheiro ainda, você não tem muito pouco ou não tem. Então, o seu patrimônio vai crescer justamente da sua capacidade de poupar e não necessariamente da rentabilidade dos investimentos. Então, você pode encontrar duas pessoas querendo aumentar o patrimônio e uma delas escolher os investimentos melhores e outra escolher, por exemplo, a poupança, como no exemplo que você deu, e ainda assim essa aqui conseguir acumular mais patrimônio. Por quê? Porque ela vai ter a disciplina de sempre depositar e guardar. Então, isso significa que no processo de acumulação de patrimônio, a importância de você acumular, de você ter o hábito de poupar e guardar com frequência, é infinitamente superior à rentabilidade do investimento que você vai ter. Então, em algumas situações, em alguns momentos ou em algumas questões muito particulares ligadas ao investidor, às vezes uma decisão de você fazer o investimento com frequência na poupança pode ser uma alternativa. Então, ou porque um outro investimento vai ter uma diferença de rentabilidade insignificante, uma vez que o valor é pequeno, ou porque você vai ter mais dor de cabeça para fazer, ou tem que fazer TED, ou custos que podem impactar esse processo se o capital for muito pequeno. Então, isso é importante. E lembrando que, quando o capital é pequeno, mais importante até do que a rentabilidade, porque rentabilidade sobre pouco dinheiro é pouca também, é a capacidade de acumular que vai fazer com que o seu patrimônio aumente. Então, se você está no começo, uma alternativa pode ser você ir poupando a poupança e depois, de um tempo, você começa a migrar para outros investimentos. Inclusive, quais investimentos seriam esses? Aí tem milhões de possibilidades, aqui no canal tem um monte. Lá no nosso curso, o investimento perfeito, onde a gente foca com os alunos, assim, de como que você escolheu um investimento baseado nas suas necessidades, tem zilhões de possibilidades também, e é uma forma de você aprender enquanto você está nesse processo de acumulação para depois melhorar a rentabilidade. Então, assim, se você quiser até dar uma olhada um pouquinho lá de como é o curso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não sei se está aberto a inscrição enquanto você vê esse vídeo, mas é uma informação que, caso você queira se aprofundar com um tempo mais reduzido, mais focado, você vai conseguir ter também, beleza? Então, lembrando, esse é o nosso quadro Pergunte ao Bona, espero que eu tenha respondido a sua dúvida, e sempre aos sábados, às 10 horas da manhã. Então, caso você queira participar, coloque sua dúvida, hashtag Pergunte ao Bona, em todas as minhas mídias sociais, que eu vou selecionar várias, vou colocar aqui e vou fazer a resposta para você, beleza? Então, gostou, marca o joinha para cima aí, se inscreva no canal, vai aparecer uma bolinha aqui em algum lugar para você clicar e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e entre no blog de valor.com.br e cadastre lá o seu e-mail também para receber as minhas dicas de investimento direto no seu e-mail. Um grande abraço e até o próximo vídeo.